Música É, pois eu tenho muita história pra contar aqui nesse país, meu Deus do céu E hoje eu tô aqui pra responder duas das perguntas que eu mais recebo quase que diariamente Um, como que eu vim para a Nostralha e segundo, como eu consegui meu visto Mas olha, pega uma pipoca, um chazinho e senta Porque lá vem história Bom, eu vim pra cá em 1998 com a minha grande amiga Ana Moreno E nós, gente, fomos muito abençoadas Tudo que a gente fazia dava muito certo Pra começar, nós viemos com visto de estudante pra estudar por quatro meses E a gente foi pra uma escola de inglês que não tinha brasileiros Sim, nós somos as primeiras brasileiras a estudar nessa escola E foi muito bom, porque a gente era obrigada a falar inglês o tempo todo Nesse pacote da escola também, nós resolvemos vir e morar com uma homestay Uma família pra gente também melhorar o inglês Então tudo isso ajudou muito a gente com a língua logo já de cara Depois de duas semanas que eu tava aqui, eu resolvi me associar numa agência que contratava babás e faxineiras E aí ela me conseguiu algumas entrevistas E toda vez que eu tinha entrevista, gente, eu ia montada Eu era do mundo da moda no Brasil, então eu ia super bem vestida, de salto, plataforma, cabelaço, maquiagem, jovem Eu ia nas entrevistas e eu não passava em nada Até que depois de muitas reprovações, a mulher da agência falou pra mim Olha, eu preciso falar aqui com você que a gente não consegue arrumar emprego pra você Porque a maior reclamação é que você chega muito arrumada nos lugares E elas acham que você não tem um perfil pra isso Então quer dizer, eu vou fazer um vídeo sobre comportamento Eu ia arrumada demais pra ser babá E as mulheres achavam que era uma dondoca Que eu não ia pôr a mão na massa, entendeu? Então eu me ferrei com essa história de arrumar emprego de babá e faxineira Mas esse me ferrei foi na verdade uma bênção Porque por causa disso eu era uma dançarina profissional Então eu falei, bom, neste caso eu vou procurar emprego de dançarina Agora lembre-se que naquele tempo as empresas pequenas não tinham nenhum website Redes sociais nem existiam Então o que eu fiz? Eu peguei umas páginas amarelas Muitos de vocês nem sabem o que é isso E aí eu fui procurar onde tinha restaurante brasileiro Onde tinha restaurantes latinos, espanhóis, qualquer coisa dessa área E eu descobri que na rua Liverpool Street Na cidade, era a rua dos restaurantes espanhóis Até hoje se chama The Spanish Cora E aí eu fui lá, batendo de porta em porta E acabei conversando com um homem que me disse que tinha uma pessoa lá dando aula de salsa Mas que ele não precisava de dançarina E aí eu falei, não tem problema Eu vou pra casa, me arrumo, me monto inteira, volto à noite Pago pra fazer a aula e vou me exibir lá pro professor, certo? Então quando eu cheguei lá, o professor era um senhor E na verdade, eu nem sabia, mas ele era chamado de o mestre José Prats E ele era um brasileiro, um senhor brasileiro Ele foi o fundador das danças latinas e brasileiras aqui na Austrália Foi ele que trouxe pra cá muitos e muitos anos atrás E aí ele me ofereceu de dar emprego de ser assistente de dança dele Só que eu não era paga, tá? Era só pra aprender o inglês Eu falei, não tem problema Mas ele falou, olha, mas eu te apresento a um restaurante brasileiro Onde tem shows lá E o meu amigo, o Marconi Pereira Ele pode, você pode fazer uma audição E se você passar, ele te põe no grupo E você passa a ser dançarina e ganhar dinheiro com isso Eu falei, opa, tô dentro, vambora Então meu primeiro emprego aqui já foi logo de cara Assim, assistente do mestre da dança latina E depois dançarina brasileira Do grupo mais famoso na época de shows brasileiros, tá? Então, dentro desse período Passaram-se dois meses que eu tinha chegado aqui Eu estava dando aula com o mestre José Prats E quem chega no bar? O Endro, meu marido E aí eu conheci ele E passaram-se mais dois meses que a gente começou a namorar Vou fazer um vídeo sobre isso também Que muita gente me pede Como é ser casada com australiana Então eu conheci o Endro, gente Quando eu estava aqui há dois meses Então, assim, eu tive muitas bênçãos do Senhor na minha vida Eu cheguei, quis trabalhar no emprego de babá Que nem era a minha área Mas Deus me colocou exatamente na minha área Que era a área de dança Eu já arrumei emprego Fiquei muito conhecida logo, rápido Depois conheci o meu marido Então as coisas foram se encaixando, assim, muito rápido Um dia o meu marido Que era meu namorado na época Falou assim pra mim Marcia, qual é o teu sonho? O que você quer fazer? Você pode fazer o que você quiser aqui Eu fiquei assim, tão basbacada Porque eu sempre tive que muito ajudar meus pais financeiramente E de repente eu estava vivendo um país E estava namorando com um cara Que me dava tanta força Que eu falava assim Nossa, era impressionante Eu nunca conheci alguém Que me ajudou tanto na minha vida A realizar meus sonhos Mais do que o meu marido E aí eu falei pra ele O meu sonho mesmo é Eu ter a minha própria escola de dança Aí ele falou Então vamos abrir uma escola de dança E aí eu não podia ficar estudante Ele abriu uma empresa no nome dele e no meu Como sócios nós podíamos E eu cuidava da escola E ele me dava todas as dicas por detrás do business Inclusive esse é um vídeo que eu vou fazer pra vocês Que eu já falei comportamento e cultura Do trabalho aqui na Austrália Que eu vou fazer juntamente com o Jerry Strassetti E aí nós vamos explicar pra vocês Por que é tão importante entender a cultura de trabalho deles, tá? E aí pronto, minha escola Virou um sucesso Virou a escola maior da Austrália E depois eu abri a primeira festa brasileira aqui na Austrália Que foi um sucesso Eu virei promotora de festas Depois disso eu resolvi fazer festivais Aí fui uma das fundadoras Entre muitos Do festival brasileiro Do Brazilian Day daqui Daí eu resolvi abrir o meu próprio festival Que foi o Festival Latino de Dança O Sydney Latin Festival Daí eu abri também um outro festival Chamado Australian Dance Festival E todos esses festivais são enormes São super famosos A escola também Eles estão vivos E arrebentando até hoje Só que eu não faço mais parte deles Porque eu resolvi viver um outro sonho na minha vida Eu já estava namorando com o Andrew Há seis meses Quando nós decidimos morar juntos, tá? E aí naquele período Ele percebia que a escola atrapalhava muito a minha vida E eu tinha que sempre estar renovando o visto E tudo era muito caro Todo o dinheiro que eu juntava Eu tinha que ir pro próximo visto Aí ele falou Eu vou pesquisar que visto que a gente pode pegar pra você E nós vamos resolver isso Bom, meu marido resolveu tudo Ele foi lá Descobriu um visto chamado Defecto Que é um visto Que quer dizer Visto de amigados E como nós éramos amigados Nós aplicamos pra esse visto As leis mudam muito da imigração Então o que eu vou falar É o que aconteceu na época Na época a imigração Dava a oportunidade De eu ter o visto por dois anos Pra ver se o relacionamento ia dar certo Se o relacionamento não desse Eu perderia o visto Eu não sei como é hoje, tá E deu super certo Como vocês sabem Eu e meu marido estamos há 18 anos juntos, né E vamos estar até o final E foi assim que eu consegui meu visto E foi assim que eu consegui esse monte de coisas E o Andrew tomou muito conta de mim Foi um homem maravilhoso Ainda é um homem incrível Maravilhoso na minha vida Eu, na época eu não era cristã Quando nós fomos morar juntos Depois disso nós descobrimos a Deus E foi uma experiência muito legal Com o nosso relacionamento Casamos depois de 4 anos juntos E tô aqui Sou agora australiana Essa é a minha história Bom, eu espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouquinho da minha história Assim, bem íntima Geralmente esse canal, gente Não é pra ficar falando da minha vida Da história pra ajudar vocês, tá Com perguntas, com informações Que vão ajudar vocês Que estão vindo pra cá E também ajudar vocês na fé Né, que eu sempre falo de Deus aqui Vocês sabem também Mas, de vez em quando Eu vou botar um vídeo ou outro Sobre a minha vida Pra gente ficar assim Um pouquinho mais pertinho Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, põe um joinha Se você é novo, seja bem-vindo Não sai se inscrever no canal Aperta nesse botão vermelho aqui Se quiser me seguir diariamente Entra no meu Snapchat Um beijo E Deus abençoe vocês Tchau